Muito obrigada. Quero, naturalmente, antes de mais, saudar a senhora Ana Moretti e os demais representantes de mais de 11 mil, creio que é assim, de subscritores desta petição, assim como a Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica, a entidade que está aqui envolvida. Muito obrigada por trazerem este assunto aqui ao Parlamento, é sempre bom discutir estas coisas. Temos a noção que esta temática é de veras importante, até porque estas doenças têm um impacto significativo na vida das pessoas e registram um aumento de incidência e prevalência em Portugal, cada vez mais. Registo que a senhora Ana Moretti, Presidente da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica, afirmou em setembro de 2023, quando da entrada desta petição no Parlamento, que é preocupante, que esta situação é preocupante e tem um grande impacto na vida dos doentes, recordando que 25% da população, salvo erro, é alérgica e que a vacinação é a única que pode evitar o agravamento da doença alérgica, sobretudo nas formas graves, que também creio ter dito, que é 5% dos alérgicos. Pode prevenir muito a evolução para a doença, que estou a citá-la, pode prevenir muito a evolução para a doença grave e poupar milhares e milhões de euros ao Estado, custando esta vacina 400 euros. E só para registrar que aquilo que sucedeu em 2011, se não se sucedeu só aqui, pararmos os apoios, não foi a EITO, foi, em virtude, uma situação de deficiência financeira de Portugal e puder a nós termos tido condições para que isso não acontecesse. E, portanto, lamentamos o sucedido, mas lamentamos o sucedido com o país, naturalmente. Eu queria perguntar, eu peço desculpa antes de mais não ter chegado atempadamente para vos ouvir, mas isto vai ficar registrado e eu vou ouvi-los naturalmente, mas tive um problema, apanhei um acidente e demorei muito mais. Mas parece-me que tem ainda sentido perguntar qual é a estimativa dos peticionários do universo a vacinar e qual seria a expectativa de custos que isso teria para o Estado português. Não sei se tem mais ou menos essa, não sei se tem mais ou menos um número, mas... Muito obrigada pela vossa vinda.